Fala minha rapaziada, tô aqui só pra fazer uma mensagem legal, quando tá saindo vídeo novo no meu canal E outra, não esquece de clicar na porra, no sininho, que você sabe que é isso, ver a notificação e se inscrever Pra deixar também aquele like que me ajuda pra caralho e aqueles comentários foda E outra, vai lá na minha rede social, Twitter, Instagram, Oficial Fabrinho, e no meu Facebook Fabrinho Fantástico Se inscreve nessa porra e logo que vamos se inscrever, porra, que vai pra sempre Já coloquei o destino no Waze, já tô te enviando o check-in, e hoje vai se trombar lá no 12 do Siga, demorou? Leva o bombão, leva o capão de 700, não esquece de levar o boda-chuva na Oakley, que hoje vai chover o uísque, cuzão Pega, 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 pega a fita Pega, 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 pega a fita Ela postou no status do zap, que tá solteira, descomprometida Dizem que hoje que é bailão, que de preferência é o doce do Siga Eu fiquei sabendo de boatos, que tu cresceu, tá gostoso demais Que conquise você tá fazendo, o que a diz oito não faz E quando eu te trombar no bailão, comigo vai ser poucas ideias Com duas palavras, entro na tua mente, arrasto E aê piranha, segura a bronca, tá? Segura a bronca, tá? Segura a bronca, tá? Tô de copo na mão, tô loucão de cachaça E a bala tá na água É madeirada, nas piranha da quebada É madeirada, nas piranha da quebada É limpe e rebola pra mim, eu pus o cabelo, eu tava na cara É madeirada, nas piranha da quebada É madeirada, nas piranha da quebada Oi, toma! Oi, toma! Tugutu, picutu, toma! Tugutu, picutu, toma! Oi, toma! Tugutu, picutu, ae! Putaria tem nome, hein! Putaria tem endereço, hein! É K Kesem no beat! Novamente! É K Kesem no beat! Novamente! É K Kesem no beat! Tugutu, picutu,ゴ soit! Ela apostou no status do zap que tá solteira descomprometida Dizem que eu acho que é bailar, que de preferência é o gosto do sim Eu fiquei sabendo de boatos, que tu cresceu tá gostoso demais Que conquise você tá fazendo, o que a 18 não faz E quando eu te trombar no bailão, comigo vai ser poucas ideias Quando as palavras entram na tua mente, arrasta o bebê dos copos, viaja E ae piranha, segura a bronca tá Segura a bronca, segura a bronca, segura a bronca Tô de copo na mão, tô loucão de cachaça Tô de copo na mão, tô loucão de cachaça E a bala tá na água, é madeirada nas piranha da quebrada É madeirada nas piranha da quebrada É madeirada nas piranha da quebrada Ae, putaria tem nome, putaria tem endereço, hein RECA 1SM no beat, novamente RECA 1SM no feat, novamente